Confirmação de Deus para a tua vida hoje. Deus manda falar assim para você, não temas diante das acusações do inimigo, não temas diante dos ataques do inferno. Sabe por quê? Porque há uma palavra sobre a tua vida que ele não pode revogar. Há uma palavra sobre você nesta hora que ele não, não, ele não pode quebrar. E Deus manda dizer assim para vocês, aí a 54, versículo de número 17, Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Recebeu do outro lado? Declara, eu já recebi. Declara, eu já recebi. Eu já recebi. Deus manda falar assim, ei, tem pessoas que estão achando que vai ser fácil te condenar. Tem pessoas que estão achando que vai ser fácil te envergonhar em juízo. Tem gente que está pensando que diante de autoridades, diante, sabe, de pessoas, que estão achando que vai ser simples te destruir naquele lugar. E Deus manda dizer, não vai. Porque há um Deus que peleja por você. Há um Deus que fala por ti até diante de tribunais. Você está entendendo? Deus manda dizer, se preciso for, até diante de tribunais, ele te dará vitória. Declara aí nos comentários, eu creio. Declara aí, eu creio. Eu vejo uma grande injustiça sendo desfeita. Eu vejo uma língua caluniadora sendo calada. Eu vejo o inimigo em juízo. Em juízo, ei. Sendo envergonhado. Deus manda dizer assim pra você. Sabe por que que ele permitiu? Satanás mover essa causa contra você. É, te colocar dentro dessa situação constrangedora pra você obter uma vitória que você ainda não tinha obtido antes. Deus manda dizer que ele vai virar esse negócio completamente a teu favor. Deus manda falar pra você o cenário contrário. Vai começar a colaborar com você neste lugar. Porque Deus manda dizer pra você, ei, aquilo que você, por si mesmo, não tem condição de provar. Porque tem coisas, queridos, que se levantam contra a nossa vida que nós não temos como rebater. Nós não temos como provar. É a nossa palavra contra a palavra de alguém, não é? É desse jeito, talvez você tá nessa situação. Declara, é desse jeito. É desse jeito. Tem coisa que é a nossa palavra contra a palavra de alguém. Ou aquilo que nós temos a nosso favor, não querem validar. Querem olhar e falar, mas isso não vale. Mas isso não conta. Ou seja, o que é nosso parece que tem menos peso, não é? Mas Deus manda dizer que tá colocando a mão nessa causa. E aquilo que vem da parte de Deus, querido, não vai poder ser negado. Aquilo que vem da parte de Deus não vai poder ser revogado. Deus manda dizer pra você que, em juízo, uma grande vitória, o Senhor pra tua vida já tem decretado. Deus manda dizer que nessa hora tá quebrando a ferramenta do diabo. Você crê? Declara aí, essa palavra é pra minha vida. Declara aí, essa palavra é pra minha vida. Deus manda dizer que a ferramenta do diabo, ele tá quebrando. Deus manda dizer que a artimanha do inferno, ele está desfazendo. Deus manda dizer que aquilo que o inimigo preparou e arquitetou contra a tua vida. Ei, ele está despedaçando. Quem se levantou em juízo contra a tua vida, envergonhado, voltará. Deus manda dizer que quem se levantou em juízo contra a tua vida, completamente, ei, completamente despedaçado em seus planos e projetos, ficará. Porque Deus fala pra você nesta hora, nenhum plano, nenhum projeto, nenhuma artimanha do inferno vai prosperar neste lugar. Deus manda dizer que, se preciso, ele é o teu advogado. Se preciso, ele pega o martelo, é, e é o teu juiz. Se Deus fala pra você nesta hora, não te preocupa, não, eu quebro a ferramenta do diabo, eu tenho controle na palma da mão. E dentro desta causa, estou te dando uma grande vitória onde pensaram que iriam te, é, iriam te derrotar. Olha aqui, toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O inimigo se levantou pra ser condenado por você, você tá entendendo, né? Ei, recebe aí, declara, estou entendendo a palavra, estou entendendo a palavra. É, essa língua calunhadora, fofoqueira, essa língua que causa contenda, intriga, da parte do diabo no meio dos teus, se levantou pra ser condenado. Querido, é, as suas atitudes condenadas, o seu posicionamento condenado, você tá entendendo? Deus manda dizer pra você, não prosperará, não sairá como certo aquilo que é errado aí nesse lugar. Deus manda falar pra você nesta hora. Ele é justo, na balança ele coloca e Deus manda dizer pro teu coração neste exato momento. Ei, Deus manda dizer assim pro teu coração nesta hora. Não sairá daí como certo, aquilo que é errado. Não sairá daí como aceito, aquilo que deveria ser negado. Não sairá daí, ei, negado, aquilo que era pra ser aceito. Deus manda dizer que aquilo que ele determinou vai acontecer. Deus fala pra você, o inimigo tá tentando camuflar a situação, o inimigo tá tentando te prejudicar usando algumas artimanhas. Ele tá tentando reverter, não é? É, inversão de valores, inversão de princípios, inversões de muita coisa neste lugar. Mas Deus manda dizer pra você que ele é aquele que te garante que as coisas neste lugar vão mudar. E a sua justiça que procede de mim. Deus manda dizer, esta é a sua herança e a sua justiça que procede de mim. Deus manda dizer, a tua herança e a tua justiça procede de Deus. Eu vou repetir pra você tomar posse. Porque Deus marcou encontro com alguém aqui. Declara e foi comigo. Foi comigo. Foi comigo. Declara aí. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Ei, a tua herança e a tua justiça procede do teu Deus. Não tem fé no que possa impedir esse negócio de chegar na tua mão. Deus está quebrando uma grande injustiça neste lugar. Te dando uma justiça e você aí, em nome do Senhor Jesus, vai glorificar e se alegrar. Te prepara. Deus quebra a ferramenta do diabo. Deus condena a língua enganadora. E o Senhor te garante a tua herança e a tua justiça. Deus fala pra você que ele já tomou a causa na palma da mão e te dará vitória. Você quer tomar posse. Recebe. E entende que Deus te trouxe até aqui pra falar ao teu coração. Você tomou posse. Declara. Deus falou comigo. Declara. Deus falou comigo. Deus falou com você aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus. Então, confirma aí nos comentários com muita fé. Mas muita fé com o teu. Amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Que coisa mais linda. O nosso Deus fala conosco. É um Deus vivo. Um Deus fiel. Um Deus verdadeiro. Glória a Jesus por isso. Olha só. Quero orar com você nessa hora. Tá bom? Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Qual é a justiça que você quer que seja feita? Qual é a justiça e herança que te é por direito e estão tentando te roubar? Coloca aí nos comentários que eu quero te apresentar em oração. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Amém. Oremos em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o Senhor, ei. E o Senhor falará a outros corações por intermédio da sua vida. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero apresentar esta vida que comigo ora agora. E quero te pedir, entra com providência, entra com a tua misericórdia, entra com o teu agir. Desfaz todo o laço do inferno, todo o projeto do inimigo, tudo aquilo que veio, meu Deus. Para quebrar, para despedaçar, para envergonhar, para humilhar a história do teu filho e da tua filha. Eu declaro que em juízo será condenado. Eu declaro que em juízo será envergonhado. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Que o laço do inferno neste lugar, a condenação do inimigo contra a tua vida, a palavra caluniadora, a injustiça será despedaçada. Deus é Deus que te dá vitória em juízo. Você acredita uma pós, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.